Olá, meu nome é Suzana Mayumi Morita, sou professora aposentada e agora cantora lírica. Mostrarei uma peça da compositora alemã Clara Schumann, que nasceu no século XIX. Nesta ocasião, ela estava grávida de sua primeira filha e ouvia do quarto ao lado de onde seu marido trabalhava a composição que seria a obra-prima de seu esposo. E então, Clara, não querendo atrapalhar seu marido, mas desejando que ele lesse seus pensamentos, de que ela sentia muito a sua falta, ela compôs a música que mostrarei a seguir. Música 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 Música